E aí galera, beleza? Luíquia hoje é trazendo mais vídeos de canal. E esses galera tô aqui com a Mila. Oi gente! E com a Lari. Oi gente! E hoje a gente tá aqui no Roblox, então bora pro vídeo. E gente, hoje estamos aqui no jogo de escapar do Garf, que eu vi no carro da Julie My Girl. É bem legal, gente. Sabe aquele rat? Com quem que eu trouxe aquele jogo do rato? Foi com... Ai, crê! Foi comigo. Ali, Migs, um Garf de gordão, parece o Bolão. Que legal, ele é muito gordão, gente. Ai, o Bolão! É o Bolão! A bunda do gato, a bunda do gato! Matou a Mila, quer ver? Matou. Porque será, né, Moga? E gente, estamos aqui pra escapar dele hoje, então bora lá. Cadê a Mila? Tem que comprar uma saída, amigo? Miga, eu acho que você tem que pegar a lasanha e achar a saída. Ah não, cadê? Mas a lasanha eu tenho que dar pro Garf. Oi, crento. Gosto de lasanha. Vamos, vamos. Tem uma lasanha, comer lasanha, vamos ver. Por isso que eu vou por aqui. Eu não vou comer, eu não sou besta? Comi. Uma de dez. Aí, ó, tem que pegar assim. Come. Ah, então não é comer, é pegar. Vamos, gente. Meu Deus, tá tudo preto. Eu vou seguir vocês. A Lara tá atrás. Meu Deus, os safaris. Escape do Bolão, tá, gente? Comer lasanha. Cadê? Você achou? Achei. Ai, bruxa. Eu ainda não achei ela. A outra lasanha, só peguei uma. Tem que achar dez, cara. Volta, Lucas, volta, Lucas. Voltar? É. Ai, o Bolão tá aqui. Ui, vem aqui, amiga. Aqui, 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 ó. Vem aqui, porque aqui tem uma lasanha. Achei. Morreu? Morri. Achei outra. Eita, gente, ele não pode estar perto, né? Porque se ficar perto, a gente perde na hora. Ai, bicho feio, me matou. Ai, ele tá vindo atrás de mim, Jesus. E quando morre, reinicia as lasanhas? Não, não, acho que não. Graças a Deus. Ainda bem, né? Meu Deus, tarô. Que gato feio. Tatinho. Reiniciou não, né, Lari? Não, não reiniciou não. Eu também não. Meu Deus, vai ver esse gato. Quem deixou? Ai. Que saco. Eu quero mais lasanha. Onde vai ter lasanha aqui, gente? Ó, tem um buraco. Tem um buraco descindo, um buraco que comia uma lasanha. Meu Deus, o grito abafado. Eu fui, fica descindo. O grito bem abafado. Gente do céu. Ô, dó. Galera, deixa o seu like, se inscreva aqui no canal, no canal das meninas, que vai estar na descrição. Sim. E siga nas redes sociais, vai estar tudo aí na tela, lindos. Isso aí, Mouros. É, e esse minato. Aqui é a porta de saída, tem que ter um código. Achei outra lasanha. Achei outra. Bolão, fé, eu não consigo pegar lasanha que o bolão tá quente. Nossa, é salário também, né? Vocês comeram quantas lasanhas até agora? 36. Ai, louca. Quatro lasanhas sem mix. Morri. Essa menina não se toca, né, velho? Morri, morri, morri. Que raiva, a gente tem que escapar desse garfo. Burrou assim mesmo, relutório no meu nariz. Ai, a porta tá fechando, ainda bem que deu tempo. Ai, o bolão tá aqui, eu não vi. Olha, um buraco, peguei. É, migs, eu pulei nesse buraco aí mesmo. Não perguntei? E eu tô falando com você? Tá. Tá. É o bolão. Ai, que ódio, gente. Ódio, eu sou uma lima de gatos. Que ódio. Oi, qual é pra ela? Eita, meus amores. Ai, mas eu vou conseguir passar essa babada bem aqui. Desbabada. Cadê? Eu não tô achando mais nada. Ai, o bolão, né, só? Onde será que a Mila foi, hein? Eu tô por aqui, é que eu tô morrendo. Achei outra. Achei a Mila. Meu, que ódio. O bolão. Ai. Comi cinco, gente. E vocês, comeu quanto? Ai, ele tá aqui, ele tá aqui, ele tá aqui. Quatro, eu acho. Achei outra. Tá aqui, tá aqui esse menino. Come logo, come logo, come logo. O bolão vai te pegar. Tu, 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 tu. Andou na prancha. Andou na prancha. Cuidado que o bolão vai te pegar. Bolão, te amo. O bolão, te amo. Ai, ele tá aqui. Peguei seis agora, gente. Falta... Sabe o que eu comprei? Eu comprei por 23 Robux, um detector de Garfield. É mesmo? Sério? Ai, ele tá atrás de mim, tá atrás de mim. Ele vai me matar, gente. Migz, ele tá vindo, ele tá vindo, ele tá vindo. Ai, só porque eu ia comer a lasanha. O tamanho desse gato? Pelo amor de Deus. Tô bem, Lorde. Olha a cara dele. Ai, ele é bonito. Ele vai me pegar. Ele é bonito, pelo menos. Não é aquele rato velho feio. O que é isso? Uma escada que sobe lá pra cima. Não, eu sei. Mas é porque tinha um do rato. Meu Deus, gente. Eu subi numa escadinha que sobe aqui pra cima. Jura que sobe pra cima? A escada que desce pra baixo. Mas tem escada que sobe pra baixo, burro. É. Sobe pra baixo? Desce pra baixo. Não, desce pra baixo. Então... Ai, nojo. Meu Deus, esse bolão me matou de novo. Ele tá onde? Tá pro canto e o direito. Ah, sim. Vai me pegar também, então. Ai, meu pai do céu. Vocês acharam quantas até agora? Eu não lembro. Eu achei sete, eu acho. Eu achei seis só. Ai, menino. Precisa achar esse buraco. Onde é essa escada, migs? Você tá onde, primeiro, pra te mostrar? Espera aí, a gente compra... Vai pra aquele meio onde... Vou comprar esse detector de garfo também. O bolão mata, menino. Vai pra aquele meio lá, todo vazio. Aqui. Cadê você? Tá aqui? Todo vazio lá naquele meio? É, aquele meio. Ai, o bolão tá aqui! Eu não vi, eu não vi, eu não vi. Ah, me pegou. Ah, feio. Ah, que porcaria de detector. É muito bom, o meu tá funcionando. Eu não encontrei ele até agora, depois que eu comprei. Tô 200 de longe desse menino. Eu tô 300. Meu Deus. Nossa, a Lari lá no canto do mapa. Ah. Eu vou de novo. Ô, migs, é num canto essa escada? O Lucas aqui. Migs, sabe lá no meio? Sei. Tô seguindo o Lucas. Você tá aí? Tô chegando lá. Aqui, tô aqui. Eu também vou. Então, peraí, me espera aí que eu já tô indo ainda. Mas ele tá vindo. Tá ficando mais perto, tá ficando mais perto. Tá, tá mesmo. Meu Deus do céu. Ai, pá. É porque é aí, gente, que tem o... Aqui, ó. Tem um bolo bem aqui no centro, no meio. Não, esse aí eu já peguei. Peraí, Lari. Tem que ser aquele do... Miga, agora vem aqui, ó. Vem aqui vocês dois. Aqui, 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 aqui. Vai que o gato... Ah, não. Ele tá ficando longe. Se eu não tô enganada, é aqui. Se não for aqui, é na outra parede, tá? Queria correr mais rápido. Eu também queria. Aqui, ó. Entra aqui, entra aqui. Eu acho que é pra cá, ó. E lá tem uma lasanha? Tem. Tem uma lasanha. Vira aqui. Aqui, ó. Deu na mesma. Aqui, burro. Vamo lá, vamo lá pegar essa lasanha. Oxi. Ihuuu. Nem não, é aqui. Ai. A Lari me dando de cara. Eu acho que eu tô com oito agora. É sete, sete. Deu sete. Onde que tem mais, gente? Eu tô com seis. Ixi, gente. Ai, o bolão. Ai, meu Deus. Uiii. Olha o rabinho dele. O bolão tá aqui, o bolão tá aqui. Tá atrás de mim o bolão. Deixa eu pegar aquela lasanha que você entra num buracinho que tem na parede. Tá, tá bom. Na parede, acho que já. Sim, tem um buraco na parede bem fino assim. Bem fino. Eu peguei, eu peguei. É, já, já. Aqui já peguei. Mas onde é que tem esse buraco no chão que vocês falaram? É no canto, Migs. No canto do mapa. É algum canto, ué. Vamo rodeando aqui procurar algum canto. Ai, voltou do início, meu pai. Gente. O bolão tava atrás de mim. Morri. Morri. Eu não vi. Caraca, onde? Será que tá esses últimos, hein? Aqui, amiga. Vamo tentar vir pra cá. É pra algum canto. Ok. Essa alavanca velha fechada. Olha ele com o radinho na mão. Com o radinho. Calma aí. Olha lá o bolão. Ah não, é aquele lá. Vamo pra cá. O bolão tá indo atrás de alguém, hein? Eita, meu Deus. Eita que eu estou bem calma. Tinha que ser o gato do Lucas. Tem que ser. Tinha que ser. Tinha que ser. É aqui o buraco? Não, tem. Aqui, eu já vi. Tô tendo um filho e pac. Ai. O bolão dá. Ai, o bolão pegou a minha amiga. Ai, me matou. E olha que ela tá com o detector ainda. Me matou, velho. Eu não tava olhando. Eu tava prestando atenção no buraco do chão. Não, é. Chaco, viu gente? Ai, meu Deus. O bolão tá vindo atrás de mim, o bolão. Ai. Entra aqui. Meu Deus, gente. Gente, a Lara conseguiu abrir a porta. Vamo lá. É 149. Eu achei o código. O bolão tá bem na porta. Meu Deus do céu. Meu Deus do céu. É pra fazer um parkour pra pegar uma lasanha. Meu, que saco. Eu não tô acreditando. Sai, Garfield. Aí, escondi. Escondi dele. Vamo ver se ele tá indo longe. Ixi. Que saco, velho. Não é assim mesmo. Ai. Falou a maior. Ai, ó. Meu Deus, garota. Oi. Ai, nojo. Vem aqui no código. Comprei vida extra. É aqui, ó. Ah, 149? É. É. Sobre pra uma pessoa ou pra todos? Aí, abriu. Nossa, tá tudo cheio na tela. Aqui. Meu Deus do céu. Eu peguei uma lasanha. Ui. Mas a tela... Por que a tela tá tudo cheio aqui? Eu peguei uma chave junto com lasanha. Ai. Gente, pelo amor de Deus. Oi, Lara. Onde é que tem a chave? Ai. Junto com a lasanha. Ui. Meu Deus. Camila. Não. Passei o Mig. Não. Meu Deus, garoto. Passei. Deixa eu comer aqui essa lasanha. Pra onde é que eu tô indo? Não sei pra onde que vai. Calma aí. Tá, eu tô com a chave. Tô com... É, eu não peguei a chave. Ô, meu Deus. Rapaz, é aqui. Pera aí, gente. Peguei esse tabaco de chave, gente. Agora vamos lá fora. Êêêêêê. Onde que é, pai? Será que isso aqui é pra... Ai, meu Deus. Eu não sei nem se é pra fugir. Sei lá, eu vou ficar aguardando a minha chave. Também. Também. Primeiro que eu não sei nem onde é que tem mais lasanha aqui. Eu tô fazendo bug da parede. Tem que falar desse buraco no... Até agora eu não achei esse buraco no chão. Ih, aqui, 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 aqui. Ai, meu Deus. Pega. Aqui. Ah, 49. É, aí que eu tava, que eu achei o código. Eu entrei no buraco de choconhas. Boa. Eu peguei oito também. Ih, gente, cadê o resto? Eu peguei sete, eu acho. Eu tô fazendo bug pra ver atrás da parede e não tô vendo nada. Ai, Jesus. O que que foi isso? Pegou minha amiga e eu também. O coração. Tá longe o garfo pra mim. Graças a Deus, né? Eu não acredito que perdeu a chave. Perdeu a chave! Ih... Tudo bem? Olha. Eu volto lá. Gente, achei um segredo. Pera aí. Meu Deus. Eu volto lá, coloco um 49 e pego a chave de novo. Tá bem. Eita, como ela é parkour. Aqui! Onde põe a chave? Achei. Desbloquear. Achei onde põe a chave. Desbloquear. Entrei. Babado. Uh, gente. O que que tem aqui? Uma lasanha. Tem mais coisa. Pera aí. Nove. Lasanha. O que que tem aqui pro final? Olha. Dinamite. Vou explodir o Garfield. Meu Deus. Não, explodiu o Garfield. E uma escada. Vamos ver. Aqui. Um... A escada levou eu de volta pro mapa. Não acredito que eu morri bem na hora que eu cheguei. Eu consegui passar ainda. Essa dinamite põe aonde? Detonador. Ah, não. Detector de Garfield. Que susto. Falei, meu Deus. Ah, eu vi na extra. A gente vai conseguir. Êêêêê. Boa. Oi, miga. Oiêê. 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 Gente, onde usa isso aqui agora, hein? Que saco. Ai, nobe é assim mesmo. Ai. Garoto, eu vou pegar esse teu cabelo. Eu vou pintar de louro. O Garfield tá vindo. Essa... Essa Isa veio trazendo o Garfield aqui. Ai, Deus. Gente, onde é esse dinamite? Meu pai. Gente, se vocês gostaram desse vídeo, deixa muito like. Eu vou trazer a parte do Escapando o Gato. Porque nós não conseguimos achar mais nada aqui. Entendeu? E é isso. Então foi esse vídeo, galera. Se vocês gostaram, já deixa o like. Se não for inscrito, até hoje. Tchau. Tchau, gente. Tchau, gente.